Fala galera, eu mesmo, Rainer Silva, aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou tentar aqui passar uma dica, cara, que pra mim, quando eu descobri isso daqui, foi muito essencial. Se você trabalha aí com a limpeza de carpetes também, de tapetes peludos, vai ser muito essencial, vai ajudar muito. Também se é só uma dona de casa aí, você vai poder utilizar essa dica aqui, porque isso daqui acontece com todos esses modelos de carpete. Hora ou outra, isso vai acontecer aí com o seu tapete peludo, e aí você vai poder utilizar essa dica, que você vai precisar somente aqui, ó, de uma escovinha de aço, como essa daqui, que tem uma separação aqui entre as cerdas, né, maior um pouquinho, tá, pra você fazer isso, pra você desembuchar, resolver esse tipo de problema aqui, ó. Vocês vão ver aí no vídeo que eu tô descalço, é justamente porque eu tô aqui em cima do carpete, né, tô preparando esses carpetes aqui pra entregar pra um cliente, tá, então você pode ver aqui, ó, chega bem de pertinho aqui pra mostrar, isso daqui, ó, acaba acontecendo com a maioria dos carpetes que é desse modelo, achei aqui que tá mais embuchado ainda, ó, tá vendo? Acontece muito, e na verdade nesse caso aqui tava mais do que isso, e aí eu já fiz aqui uma vez, né, e aí lembrei, falei, vou gravar aqui e vou passar a dica aí pro pessoal, tá, então, assim, já pega a dica aí, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui pra resolver esse caso, né, não é 100%, a gente não consegue resolver 100%, mas consegue melhorar aí 80% do aspecto, né, como esse daqui tava, você não tem noção, ele tava todo dessa forma aqui, ó, ele tava todo amassado como tá aqui dentro, tá vendo? Ele tava todo dessa forma, todo embaraçado, feio, tava horrível, né, aquele dali a gente já fez praticamente nele todo, você vê que já tá tudo resolvido, tá lindo, esse daqui tava horrível também, né, dá um pouquinho de trabalho, mas vai solucionar, né, e se você é dona de casa aí ou profissional, já pega a dica aí, né, aqui a gente separa uma parte, a gente vai fazendo por partes menores, porque a gente tem que firmar bastante aqui o carpete, mas aí você vai, se você fizer pra um lado só aqui, ó, acaba que ele não, acaba que não resolve de uma vez, tá? Então o que que é a dica? Você vai fazer todo nele aqui pra um lado, e aí depois você vai voltar, você segura ali, você volta de novo pra trás, e aí você vai fazer dessa forma pros quatro lados, aí você fez pra lá, pra cá, você vai fazer pra direita, nele todo, né, eu vou fazendo por partes aqui, e aí depois você já volta fazendo pra esquerda. E aí a gente repete esse procedimento aqui umas duas, três vezes, você vê que o aspecto já vai voltando quase ao original do carpete. E aí a gente vai repetindo esse procedimento aí várias vezes, duas, três vezes, assim a gente já consegue retirar também, ó, aqui aquelas linhas aqui, tudo que vai caindo aqui no meio a gente já consegue visualizando e retirando aqui melhor, ali a gente já vai tirando e faz um trabalho bem detalhado, tá? Então, só uma dicasinha rápida aí que eu queria deixar pra vocês, olha aí, já dá pra vocês verem aí no vídeo o quanto que mudou, e já deixou praticamente aí da forma original que vem aí o carpete, tá? Então fica aí a dica, só pra dar uma ajuda aí pra vocês, eu mesmo tinha muita dificuldade com esse caso aqui de carpete, eu pegava carpete e a pessoa já perguntava pra mim, ah, você consegue desembaraçar, consegue melhorar isso daqui um pouquinho, e a gente não conseguia de forma nenhuma, até que eu um dia vi essa escovinha aqui, ó, aí enche de pelinho aqui, mas não danifica o carpete, como vocês podem ver, esse daqui é mais, né, só uns pelinhos mesmo que saem, e aí quando eu achei aqui essa, esse escovão, e aí fui fazendo alguns testes aqui até que a gente achou aí essa forma aqui da gente tá, da gente tá fazendo e dando, melhorando esse aspecto, ó, se você comparar lá com aqui, ó, essa parte onde a gente ainda não tinha feito, você vê a diferença, olha aqui, chega mais longe um pouquinho, olha que diferença dessa parte com essa parte aqui, ó, então praticamente, praticamente novo, igual vem de fábrica, né, então assim, a gente melhora bastante o aspecto, né, espero poder ter ajudado vocês, fica a dica aí, lembrando, nosso curso, o SOS Método, né, de Lavagem e Higienização de Estofados, que também tem módulo sobre carpete, já está disponível, SOS Método 2.0, já está disponível, as atualizações estão entrando, e a gente tá sempre atualizando, tá, então quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo, e tem o link do meu WhatsApp também, tá, então pode me chamar lá no WhatsApp, se você já tiver qualquer dúvida aí sobre o curso, mas é só entrar aí no link, que você vai ver ali todas as informações, beleza, valeu, se eu deixei, se eu te ajudei com essa dica aí também, não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo, né, se inscreve aí no canal, fortalece, dá aquela força aí pra gente, tá, e é nóis, valeu.